Senti mais forte que isso, a paixão que nos uniu Não consigo desistir, quando o teu corpo me chamar eu vou Me engrava tudo, não tô nem aí Se pede filhos, com certeza eu vou Não dá pra fugir Eu viajei no sabor do teu beijo Até posso imaginar Nosso prazer ao meu todo desejo É gostoso te amar Não tenha medo de se entregar Porque meu medo onde está e eu não sei Nosso segredo a paixão vai guardar Em algum lugar não sei Pra sempre quero estar com você E não quero deixar pra depois Eu sinto em meu peito acender Um pouco desse amor tem mais dores Me engove tanto no teu olhar Me dá tanto no teu corpo pra mim Eu quero pra você me entregar Desse amor sem mim O nosso amor é tão leve E nem dá pra sentir E nem dá pra sentir mais forte que isso, a paixão E nos uniu não consigo desistir Quando o teu corpo me chamar eu vou Me engrava tudo, não tô nem aí Se me engrava tudo, não tô nem aí Se me engrava tudo, não tô nem aí Se me engrava tudo, não tô nem aí Em algum lugar não sei Para sempre quero estar com você Não quero deixar pra depois Eu sinto em meu peito acender O povo desse amor de nós dois Me engrava tudo no teu olhar Me dá tanto no teu corpo pra mim Eu quero pra você me entregar Nesse amor sem fim Pra sempre quero estar com você E não quero deixar trazer flores Eu sinto em meu peito acender O corpo desse amor de nós dois Me move dando o teu olhar Me dá dando o teu corpo pra mim Eu quero pra você me entregar Nesse amor sem fim O nosso amor é por ela em mim